Olá, meu nome é Simone, eu tenho 49 anos, sou formada em administração de empresas e um pouco antes da pandemia eu queria comprar uma lojinha, literalmente uma lojinha de roupa fitness num mall que eu trabalhava, né? A moça não quis vender, ok. E um ano depois, em plena pandemia, ou seja, no começo desse ano, eu fiz outra proposta pra moça e ela não quis vender. Eu queria comprar aquela loja porque eu não entendo nada de loja de roupas e queria que ela me ensinasse. Se eu comprar o CNPJ dela, ela me ensina, né? Ela fala, então, os fornecedores, o que tem que comprar, quando tem que comprar, porque é uma loja de uns 20 anos, né? Não teve jeito, ela não quis vender. Aí eu fiquei um mês na praia, me deu um estalo, falei, não preciso da lojinha, eu posso eu mesma fazer o meu comércio. Precisa ser online, porque agora o que nós vamos fazer com uma loja física, mas, meu, como que eu vou comprar? Onde eu vou comprar? Quanto eu vou comprar? né? E aí, eu funciono na internet, eu dei de cara com a Vivi, fiz o curso gratuito, que eu achei que ela já deu muito conteúdo, muito mesmo, pra um curso gratuito. Eu já comecei, tira minhas dúvidas ali. E aí eu fiz o curso dela. Eu vou dizer que isso resolveu a maioria das minhas dúvidas, que era o que comprar, quanto comprar, onde comprar, quantos fornecedores, né? E aí foi muito além do esperado. Ela trouxe um mundo de informação, de, meu, como conduzir o cliente dentro da sua loja e fazer ele comprar sem ele perceber. Isso é fantástico, um mundo fantástico que ela trouxe. Fora que a quantidade de conteúdo atualizado, onde comprar, manequim, vitrines. Agora, mais ainda que ela tá na Inglaterra, né? Então, eu quero agradecer, Vivi, por você ter me ajudado muito, ter me dado aquele, aquele pontapé inicial. E ainda conheci pessoas que eu tô, que eu vou fazer curso agora, que são de e-commerce, que é o meu caso, porque eu adaptei tudo que eu vi com ela. Eu adaptei, né? E, meu, o curso da Vivi foi um dos melhores que eu fiz. Ela é muito didática, ela traz muito conteúdo. Meu, assina embaixo. Obrigada. Ah, esqueci de falar que eu até já fiz compras para campanha, voltada exclusivamente para uma campanha, a campanha do Dia dos Namorados, que é o que está no meu site já valendo. Viu, Vivi?